Olá meu nome é Augusto Campos e bem-vindo ao Blog das Madeiras No vídeo de hoje vamos fazer uma Curfing Plane, não sei como é que isto se chama em português Mas é uma espécie de uma colina em que tem uma lâmina de um serrote E tem uma guia variável Que permite, este tipo de ferramenta permite Quando se tem uma tábua e queremos dividi-la Tipo esta média de dois centímetros Vamos supor que eu queria duas iguais mas É abrir e dividir isto em duas tábuas de um centímetro Eu ponho aqui um centímetro E depois Vou fazer assim para mostrar Eu gostaria a guia deste lado E esta plana permite fazer um rasgo Aqui a um centímetro dali Iria fazer isto toda à volta E depois com o serrote ao cortar Seguiria os rasgos e dividiria a tábua em duas Isto foi feito em faia europeia Isto foi feito em faia europeia Tem a lâmina de um serrote que foi cortada E tem os parafugos com porca de orelhas Que é o que permite colocar a guia na distância por ter ido Este foi o plano com o qual começamos Este tem cerca de 25 centímetros de comprimento E tem 15 de altura aqui no ponto de manzão A guia tem 5 centímetros e a parte de cima tem cerca de 6 e meio A altura deste é 6 centímetros E aqui a parte do lado tem cerca de 3 centímetros E vamos ver como é que foi feito A parte do lado tem cerca de 5 centímetros A parte do lado tem cerca de 5 centímetros E a parte do lado tem cerca de 5 centímetros E a parte do lado tem cerca de 5 centímetros E a parte do lado tem cerca de 5 centímetros E a parte do lado tem cerca de 5 centímetros E a parte do lado tem cerca de 5 centímetros E a parte do lado tem cerca de 5 centímetros E a parte do lado tem cerca de 5 centímetros E a parte do lado tem cerca de 5 centímetros E a parte do lado tem cerca de 5 centímetros E a parte do lado tem cerca de 5 centímetros E a parte do lado tem cerca de 5 centímetros E a parte do lado tem cerca de 5 centímetros Amém. 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 Por hoje é tudo. Obrigado por ter assistido. Se gostou por favor de um gosto deixa um comentário. Subscreva nosso canal e ajude-nos a divulgar a uma transição. Obrigado. Até no meu próximo vídeo.